Considerada patrimônio e símbolo cultural do estado do Piauí, quem é natural desta terra certamente já provou o inconfundível sabor da cajuína. Dona Maria de Jesus é amante da bebida e nem lembra quando começou a apreciá-la. Eu nem me recordo quanto tempo faz, desde quando eu me entendi, uma bebida saborosíssima. Você não aguenta tomar só uma taça, quer virar uma, duas. A paixão pelo líquido de cor amarelo ambar também conquista o coração de quem não é piauiense. Renato da Costa, que é de Brasília, veio a Teresina a trabalho e sempre tira um tempinho para saborear a cajuína. É uma bebida que tem que ser sempre que a gente vem até aqui, tem que ser tomada, degustada, uma bebida muito boa. É uma bebida típica do estado, então nada melhor do que apreciar a boa cajuína. Apreciada e amada por muitos, a fama da bebida é comprovada. O pessoal procura mais a cajuína que é uma bebida típica do Piauí e não tem açúcar, o pessoal procura muito. Não pensa em outra bebida mais, só a cajuína. Considerada a expressão máxima na gastronomia piauiense, a cajuína? O suco dourado do caju, resultado da caramelização dos açúcares naturais do suco, com sabor bem diferenciado e o melhor, natural, agora poderá ser transformado em patrimônio cultural brasileiro no próximo dia 15 de maio. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, iniciou o processo de reconhecimento da cajuína em 2010, com um estudo sobre o modo de fabricação artesanal da cajuína, que está para ser concluído. O que se espera é que não haja alteração no processo de produção, de alteração significativa da dinâmica que a própria cajuína, que a produção de cajuína já possui no Estado. A nossa expectativa é que, com o reconhecimento, haja um fomento maior, uma valorização maior desse bem cultural e o IFAM passa a ser mais uma instituição que vai colaborar na salvaguarda desse bem. Uma das maiores distribuidoras de cajuína no Piauí, com cerca de 110 produtores espalhados por todo o Estado, acredita que o reconhecimento da bebida como patrimônio cultural brasileiro vai valorizar ainda mais o líquido e seus produtores. A valorização dos produtores, a valorização do preço da cajuína, e hoje nós pagamos imposto, nós podemos brigar agora para tentar conseguir, pelo menos com o governo, para que a gente possa ser isento de imposto dentro do Estado do Piauí, que é um produto patrimônio cultural brasileiro. Uma delícia, saborosíssima!